Olá pessoal! Hoje eu vou trazer para vocês um pudim de banana espetacular! Ninguém resiste a ele! Eu vou usar uma taça e vou forrar ela com doce de leite. Se vocês não tiverem taças, podem colocar naquelas tigelinhas de sobremesa também. Esse doce de leite eu mesma fiz com uma caixinha de leite condensado e cozinhei ela na panela de pressão. Inclusive vou deixar o link nos comentários para vocês aprenderem a fazer. É muito fácil e fica muito gostoso! Melhor que muitos doces comprados por aí. Agora reserve. Em 200 ml de água morna, dissolva 50 gramas de pó para pudim sabor baunilha. E mexa até dissolver. Agora leve ao fogo e mexa até dar a consistência de mingau. Esse é o ponto. Vou mudar de recipiente para bater. Vou adicionar meia caixinha de leite condensado. E vou bater tudo até homogenar. Eu gosto sempre de mandar um abraço para nossos seguidores que curte, comenta e compartilha nossas receitas. E hoje vai um especial para Laura Andrade de São José dos Campos. Net Pessoa de São Paulo. E para o Antônio Fernandes de Porto Alegre. Que sempre manda foto de como está ficando suas receitas. Obrigada a todos vocês e um super beijo! Deixe você também nos comentários de onde você está nos assistindo, que é para eu te cumprimentar. Deixe na geladeira por 2 horas. Vou usar também nessa receita 4 bananas. E vou cortar elas em picadinho. Corte e reserve. Coloque 2 caixinhas de creme de leite na batedeira. E bata até ficar ponto de chantilly. Esse é o ponto. Agora vamos misturar os dois. O que estava descansando na geladeira e o que acabou de bater. Após as 2 horas, veja como ficou meio gelatinoso. Vou misturar os dois agora levemente, para ele não perder esse ponto de chantilly. Vou acelerar um pouco o vídeo, vai parecer que estou misturando rápido. Mas não é não, viu gente? Coloque agora as bananas picadas. 2 xícaras de bolacha amanteigada quebrada em pedacinhos. E misture levemente. Deixe uns pedacinhos de bolacha para colocar em cima. Ah, esqueci de mostrar, mas essa é a bolacha amanteigada. Misture levemente até homogenar. Agora é só colocar na taça onde você irá servir. Gente, essa sobremesa é aquela que todo mundo quer a receita. E é um sucesso garantido. Coloque por cima uns pedacinhos de bolacha quebradinha. Você pode cobrir também com cobertura de sorvete de sua preferência. Agora é só servir. Fica uma delícia! Se você está gostando de nossas receitas, siga nossa página e compartilhe nossos vídeos. Então, essa foi a nossa receitinha de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!